Os Power Rangers chegaram no Duel Links. O deck de Super Quanto é um deck de monstros ex-sits com várias interações no turno do oponente, que potencialmente pode ser um deck meta, né? Se tornando um dos ex mais fortes do jogo. Eu, inclusive, consegui arrancar 10 vitórias seguidas e, de quebras, ele ainda tem um monstro muito bravo que vai te dar mais pesadelos do que o costo de adeus se você jogou Duel Links há uns anos atrás, beleza? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, clica no sininho e se liga no Merchan dos Cavaleiros. Olá, cavaleiros! Temos um novo jogo dos Cavaleiros Zodíacos chegando ao Brasil. É o Sante Seiya Lendas da Justiça, o primeiro game free-to-play mobile totalmente na vertical da franquia. O jogo segue todo o enredo e estética do mangá original dos Cavaleiros Zodíacos, sendo um verdadeiro presente para os fãs. O jogo será lançado no próximo dia 12 de julho. E você já pode fazer o pré-registro para garantir recompensas insanas, entre elas o Wicked Fênix e um Cavaleiro de Ouro. E cara, garantir um Cavaleiro de Ouro e o próprio Wicked Fênix, mano, já no começo da aventura, é sensacional. Para fazer o pré-registro é muito fácil. Clique nos links que estão na descrição ou no primeiro comentário fixado. Marque em qual dispositivo você quer jogar, Android ou iOS. Depois preencha com o seu e-mail. Lembrando, se você fizer o pré-registro pela Google Play, não esqueça de marcar a opção de download automático para você não perder nenhum tempo. E pronto! É só aguardar até o dia 12 para se unir aos Cavaleiros nessa nova aventura em Santiceia Lendas da Justiça. Então não perde tempo, o jogo sai no dia 12. Então já clica no link aí embaixo para você fazer o pré-registro. Bora salvar a Atena? Fala, Lodulistas! Tudo bem com vocês? Aqui eu ainda para mais um vídeo, meus amigos, The U-Gridow Links. Eu já queria ensinar vocês a jogar com um deck de super quanto, né? Ou super quantal, porque os Hordes são quantais e os Power Rangers são quantos. O deck se divide dessa maneira, né? Os monstros pequenos aqui do deck principal e os seus XCs. Vou te explicar como é que esses super quantos funcionam. Basicamente vocês precisam entender que todos eles possuem dois efeitos. Um efeito entrando no campo, ou um efeito para entrar no campo, alguma coisa assim. E um efeito quando eles caem no cemitério. No caso da super quanto aqui com a amada azul, ela faz o seguinte. Quando ela é invocada na educação normal ou especial, ela pode pegar uma carta super quanto do seu deck para sua mão. Ela tem outro efeito aqui, que se ela vai para o cemitério, você pode escolher até três cards super quantos nos seus cemitérios e embaralhá-los de volta no deck. É uma pena que ela não devolve três e compra uma. Isso seria perfeito. Do lado dela nós temos o Ranger vermelho, camada vermelha. Ele possui um efeito aqui que se você não controlar nenhum monstro, ele pode entrar por invocação especial no campo. Além disso, quando ele é invocada na educação normal ou especial, você pode adicionar um card super quant, né? Do seu cemitério à sua mão. Fora aqui, ele tem mais um efeito aqui. Se ele cai no cemitério, você pode escolher um monstro super quant no seu cemitério e invocar a educação especial. Porém, ele não pode ativar seus efeitos. Seria maravilhoso se ele deixasse ativar os efeitos ainda dos bichos. Por último, mas não menos importante, temos aqui o Ranger verde. Quando ele é invocado na educação normal ou especial, ele pode puxar o outro monstro super quant da sua mão para o campo, né? Se ele vai pro cemitério, é um dos efeitos que eu mais gosto de usar quando vai pro cemitério. Você pode descartar um card super quant e comprar uma carta. Então ele ajuda a dar uma girada no deck ali. E lembrando que quando ele descartar, por exemplo, você descartar um vermelho, esse time ele vai cair no cemitério, vai ativar efeito e vai ressuscitar alguém. E na sequência aqui, nós temos a Fada Alphan Super Quantal. O famoso... Ai, 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 ai! Ele tem dois efeitos. Primeiro, confesso que eu mal usei. Ele pode igualar o nível de todos os monstros que você controla a super quant para o nível de algum deles outros que você controla. Mas o efeito que você vai mais usar é oferecer ele como tributo e revelar três monstros super quant com nomes diferentes do seu deck. E seu oponente escolhe um deles aleatoriamente para invocar pro cação especial e os demais vão pro cemitério. Então é maravilhoso começar com esse cara aqui. É uma play muito boa. E você já entendeu como é que o deck gira, funciona se busca. Mas Renan, como é que eu vou chegar nos Exceeds de maneira fácil? Nós temos aqui o campo, que é a nave Max Super Quantal Mega na portadora. Ela possui o seguinte efeito, que não é limitado. Você pode usar isso aqui várias vezes. Que é o seguinte, você descarta uma carta e escolhe o monstro super quantum que você controla. E você invoca por cima dele, ele faz uma invocação Exceed ali, por cima dele um Zord correspondente. Então se você tem o azul aqui, você invoca o Zord azul por cima e assim por diante. É só uma questão de cores. Aí ela tem um pulo do gato. Se você tiver três monstros Exceeds Super Quantal com nomes diferentes no campo ou no cemitério, você pode enviar a mágica de campo pro cemitério e invocar por invocação especial. Esse cara aqui, que é o mais brutal de todos eles, e já já vou te explicar cada um deles aqui pra vocês, tá? Voltando, deixa eu te explicar como essa cápsula funciona aqui, já que a gente falou do campo. Como você viu, o campo pede pra você descartar cartas, pra você transformar os Rangers em Exceeds, né? Puxar os Megazords pro campo, vamos chamar assim. E qual é a parada? A parada é que esses recursos acabam. Só que as cápsulas, toda vez que ela cai no cemitério, você paga 500 de vida e pega outra cápsula. Aí você faz isso. Você descarta uma, ela cai no cemitério. Paga 500 de vida, pega mais uma. Descarta essa, 500 de vida. Assim você consegue, com uma carta, fazer até mesmo três Exceeds, entendeu? E por conta das cápsulas, eu tô usando essa skill aqui, que é a Recarga de Fogo. É uma skill bem interessante, porque eu posso simplesmente dar o famoso Sweet Hero, né? Sweet Hero, que era uma skill do Bunch Keep, que era muito popular no começo do Duel Links. Que basicamente você devolve todos os monstros Pyro de Fogo da sua mão, né? Desde que você tenha somente eles na mão, pro deck, embaralha e compra uma carta. Se sobrou as cápsulas, ou se as cápsulas são bricks na sua mão, em aspas, você pode devolver elas e tentar pegar cartas do seu deck. E antes de a gente passar pro extra deck, que é o foco desse deck, eu vou ter um monstro que renasce aqui, que é sempre bom, e também duas TTH. Foi a forma que eu encontrei mais confortável de jogar. Você também pode tirar o TTH e colocar um controlador de inimigos, né? Pode ser interessante também. E os Exceeds? Vamos lá. Os Exceeds, que são aqui os Zords. Esse aqui não é o Megazord, esse aqui é o Zord ainda. Eles possuem alguns efeitos em comum, e a gente precisa entender eles muito bem, pra você não cometer misplay. Primeiro que ele não pode atacar, a não ser que ele tenha matéria Exceed nele. Todos eles possuem um efeito que é otimizado, se você tem a matéria Exceed da mesma cor dentro dele. Esse cara aqui, o leãozão aqui, né? Ele é vermelho, então você tem que ter o Exceed vermelho dentro dele, pra você turbinar o efeito dele aqui, transformando num efeito rápido. Fora que eles também possuem mais um efeito, que uma vez por turno, eles podem associar o monstro Super Quantum da sua mão ou do campo a este card com a matéria. Seria maravilhoso se puxasse do cemitério. E qual o efeito do vermelho, Renan? Você pode tirar a matéria dele pra escolher o monstro do campo e destruir. Aí se você tiver com Ranger vermelho, esse é um efeito rápido, você ganha uma interação ali no turno do oponente. Basicamente, ele é um Hijack Break aqui, embutido. Na sequência, nós temos aqui o Pulso Orca, né? Que tem os mesmos efeitos, ele não pode atacar se estiver sem matéria, ele pode puxar os Rangers pra dentro dele, o efeito dele vira um efeito rápido se tiver com um Ranger azul nele. O efeito dele é simples, você tira a matéria Exceed dele e destrói cartas mágicas e armadilhas do seu oponente. Por último, nós temos o Raikwaza, que é o Aeroboros. Às vezes as características, puxa o Ranger pra dentro pra poder recarregar as matérias Exceeds, não pra atacar se estiver sem matéria, se tiver com o Ranger verde dentro dele, o efeito dele vira um efeito rápido. E qual é o efeito dele? Um livro da lua. E por fim, mas não menos importante, nós temos agora o Mega Zord, que é o Grande Magnus, né? Que é o Rei Mec Superquantal, blá, 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 blá. Primeiro que ele tem o efeito aqui, que se ele é enviado no cemitério, você pode escolher três monstros Exceeds, né? Que são os ordens que a gente tem aqui, invocados por uma invocação especial do seu cemitério. E conforme a quantidade de matérias que ele tem nele, ele tem certos efeitos. Com duas ou mais matérias, ele possui um efeito rápido de poder tirar a matéria dele e embaralhar uma carta no campo sem dar aula. Se ele tem quatro matérias, e você consegue fazer ele com quatro matérias facilmente, ele não é afetado por efeitos de carga. Ah, Hijack Break! Ah, Karma Cut! Ah, Hijack! O que acontece? Chuta a mesa pro alto, parceiro. Explode uma bomba ali. Ele vai ficar. Na sequência, ele tem um efeito aqui que é pra acabar com o jogo mesmo. Que se ele tiver com seis matérias, só conseguir fazer isso uma vez, o seu oponente não pode ensinar cards do deck a sua mão por efeitos de card. Então, o seu oponente basicamente não joga. Ele não vai conseguir buscar as cartas deles pra fazer os combos. Mas, enfim, esse cara é brabo. Se você puder invocar ele, invoque ele, porque a vitória com ele em campo vai estar praticamente garantida. Toda vez que eu invoquei ele, eu não perdi, tá? Não perdi. Enfim, agora eu vou mostrar alguns replays do deck em ação pra vocês. Bem, galera, esse primeiro replay aqui é a nossa sequência de dez vitórias seguidas, tá? A gente tava com nove e depois venceu esse duelo, né? E a gente vai dar um OTK na ida. Foi um turno insano. O cara tá de Cavaleiroski pra fazer muita coisa. Não, invoca um Kulele aqui e vai setar a trap dele de negate, né? E eu falei, bem, especial do vermelho. Invoquei o Alpha, quis arriscar aqui, que foi um pouco abusado, né? Porque o Alpha turbina muitas plays, né? E como eu já tinha o vermelho e o campo, eu falei, vou arriscar. Invoquei o azul, o vermelho caiu no cemitério, o verde também caiu no cemitério, então vou ativando os efeitos todos. O verde descarta uma pra comprar uma, o vermelho invocou o verde e o azul devolveu uma carta ali agora em outra corrente pro deck, né? A gente ativa aqui o campo e a gente começa descartando e transformando eles, né? Fazemos aqui o pulso Orca. Com o pulso Orca, a gente forçou a trap dele ali e ele finalmente ativou a ela aqui e destruiu o nosso Zord, né? Ativa aqui o efeito do campo infinitamente. Quando você tiver cartas pra descartar, você vai ativando, né? Aqui no caso eu tô gastando minha mão toda se fosse o bichinho vermelho de fogo ali e a gente ia lupar isso facilmente. Então é isso. Temos aqui o nosso famoso O.T.K. na volta, tá? Jogando de... O.T.K. na volta mesmo? Ou eu comecei jogando? Não, não é O.T.K. na volta. O.T.K. na volta? É, O.T.K. na volta. A gente começou com duas conchas aqui, mas isso não é problema. A gente dá o campo aqui, invoca o Ranger Verde, descarta uma concha, transforma ele no Raikwaza. O Raikwaza já é um livro da lua, né? Então tá tranquilo. Uso o efeito, pego duas pra mão aqui, as duas conchas, e dois que eu vou tirar essas porcaria da mão, embaralhar e pegar duas cartas de novo. E como eu sou muito sortudo, peguei mais uma cápsula. Mas temos o azul. O azul vai ajudar a comprar e fazer coisas, né? O cara aqui teve que dar a volta ao mundo, né? Pra ele tentar parar o meu Raikwaza aqui por conta do... do... do efeito dele aqui. Então ele teve que usar o cachorro pra negar o Raikwaza, né? Então, se tivesse mais uma interação aqui, teria sido bom, mas a gente começou com a mão não muito boa, mas a volta vai ser sensacional. Ele até consegue pendular aqui, mas ele para trazendo o cachorro e insetando uma carta. Não tem problema. Meu turno, eu já começo ativando a cápsula no cemitério, pego mais uma carta, invoco o Ranger azul, o Ranger azul, a gente pega o Ranger vermelho, ativa o efeito do campo, descarta a cápsula pra transformar o Ranger azul em Megazord, né? Puxar o Megazord pro campo e ele destruir o campo. Não tem problema. Eu associo ali o azul, puxo o verde ali pro cemitério, o verde dá efeito, a gente faz coisas. Nesse processo aqui, a gente conseguiu comprar mais um campo, né? Com o efeito do verde de fazer o deck girar, né? A gente pega aqui, faz o segundo Zord verde, dá a monstro que renasce, invoca aqui o Ranger vermelho, o Ranger vermelho vai dar efeito, vai pegar outro campo aqui, a gente vai transformar o Ranger vermelho em Megazord também, e aqui era só bater com todo mundo e finalizar, mas aí o cara que tô antes disso. Vamos lá, aqui nós temos um duelo, que eu começo em segundo também, e aqui eu optei por fazer o Zord, porque o Zord é inafetado por tudo, a gente fez ele com seis matérias, foi a única vez que eu fiz ele com seis matérias, então eu quero dividir esse momento com vocês, desculpa. Isso daqui é muito legal de jogar, cara, muito legal mesmo. Vamos lá, o cara se toma uma carta ali e eu vim com a mão muito boa, eu vim com todas as opções aqui, né? Então decidi jogar todo mundo pro campo, usei a azul aqui pra pegar um vermelho, né? Vamos ativar o campo e vamos explorar a cápsula aqui, né? Descarta a cápsula, transforma um ali em Zord. Faço aqui o pulso Orca, né? Usa a efeito da cápsula, pego mais uma, né? Pra poder, ela é munição, ela vira recurso pra você fazer mais e mais Zord num turno só, né? A gente faz aqui o Raikwaza, ativa aqui a cápsula mais uma vez, pega mais uma, só usou três, né? Uma hora acaba, né? Joga a última pro cemitério e faz aqui três Zord num turno só. Aqui no replay não dá pra ver, mas eu tava sentindo pelo tempo aqui que tava tendo de jogo que ele tinha uma princesinha inumana na mão. Eu falei, cara, essa princesinha inumana vai me ferrar, né? Mesmo com dois Zords aqui podendo atacar, já que esse aqui zerado não pode atacar, eu vou usar a opção de... Eu vou fazer o Megazord. O Megazord vai vencer esse duel, eu tenho certeza disso. Então é isso. Eu uso aqui o efeito, isso aqui é muito interessante pra você usar o campo, tá? E conseguir puxar o Megazord pro campo aqui, você tem que ter um slot livre. Então é por isso que com o leão eu destruí o Megazord que tava aqui sobrando, né? Mas aí dá o efeito do vermelho, azul volta, eu puxo eles pra dentro dos Zords, tá vendo? Puxei os Rangers e usei o efeito do campo. É por isso que eu falei, você tem que ter um slot vazio porque ele entra e depois todo mundo vai pra dentro dele. E ele com seis matérias é aquele negócio todo. Ele não é afetado por nada, então o cara descartou inumana não perder ataque e ele não pode buscar carta. Eu tenho um efeito rápido aqui também e não tem mais o cara fazer. Não tem mais. Então eu só quitou. Vencer esse cara é vitória certa. Invocar esse cara é vitória certa. Vamos lá! E nós temos aqui uma nossa subida. Essa aqui não foi nossa subida do Platina pro Lendarda. Já que a ranqueada é resetou, a gente botou todo mundo com o Platina 5, né? E cara, aqui é um replay contra a DDD. O duelo ao vivo vai ser contra a DDD também, tá? Eu peço desculpas, tá? Mas aqui foi um duelo que a gente teve que suar um pouquinho pra vencer, né? Eu enfrentei muito DDD. Quando eu fui ver meus replays eu tinha tipo 4 replays contra a DDD. Só sobrou 2 e o duelo ao vivo também, né? Mas não tem problema. Aqui a gente usou o Ranger Verde. Eu preferi garantir, né? O azul aqui pra pegar o campo do que é a loteria do coisa aqui, né? Então a gente começa a dar o efeito aqui. Começa a trazer os Zords, né? Vamos dar aqui e forçar as cartas dele. Era a trap dele que ele não fez mais nada. Vou aqui invocar outros Zords descartando o Alpha que é pra poder ficar com as duas conchas na mão. Devolver elas, né? Com a skill, né? Com a recarga de fogo. E poder comprar algo mais caro. Comprei 2 Rangers Verde. Anexei mais um aqui nesse cara aqui. E é isso. Sem problema. Ele deu efeito aqui. Destruiu o monstro dele e o meu campo. Invocou o cachorro de novo. Invocou o Ragnarok. Eu baixei o Ragnarok ali no livro da lua no Ragnarok, né? O Ranger Verde cai no cemitério e tu viu que ele deu efeito de descartar e comprar. Os caras destruíram aqui o meu Zord verde. Mas o Zord azul ele tem a defesa muito alta. Ele tem 2 800 de defesa, né? Então a gente usa a concha de novo. Pega mais uma carta. Eu tenho aqui... Eu uso o efeito do Zord azul. Ele destruiu uma escala dele. Ele recupera o bicho aqui. Invoca o Alpha. E falei... Vou arriscar. Tenho que jogar uns bichos pro campo. Já acabou meus verdes aqui, né? Eu tive que talvez puxar um outro Alpha aqui pro campo, né? A gente usa o efeito do vermelho. Ele recupera o campo. Com o azul, eu gosto de ficar reciclando cópias sobre essa lente dos Rangers que estão no cemitério boboleando, tá? Eu uso pouco o efeito do azul, tá? Não sai usando toda hora. Porque você precisa ter os bichos no cemitério pra trazer com o vermelho em alguma hora. Então a gente tá aqui fazendo os Zords de novo. Fazemos o vermelho aqui. Ele tentou negar, mas eu... Como o efeito é rápido, eu dei em resposta que destruiu um dos bichos dele. Eu uso a cápsula. Pego mais uma cápsula aqui porque eu vou enxugando o deck, né? Uso aqui o efeito do campo e consigo fazer o Megazord com 4 matérias, né? Ele ainda pode buscar cartas do deck pra mão. Só que eu não sou afetado por mais nada e qualquer coisa numa emergência eu consegui embaralhar uma carta dele no campo, né? Turno dele aqui. Ele setou uma carta. Como eu não sou afetado por nada, eu dei minha TTH no meu bicho mesmo e tá tudo certo. E agora eu invoquei a azul e ia pegar uma carta e o cara só quitou. O cara fez a gente suar, mas não foi o suficiente. Tamo subindo! Perdeu a nossa sequência de 10 vitórias seguidas? Perdeu. Mas a gente conseguiu. Conseguiu. Isso é importante. Nossa, olha esse turno 1 que eu vou fazer aqui agora também, mané. Look this! Iquaza! Iquaza fala assim no videogame, né? Não é? Ele fala assim. Ele tem um Iquaza. Olha esse turno 1, parceiro. Mano, olha esse turno 1, mané. Olha esse turno 1, mané. Olha isso, cara! Olha isso, cara! Tô perdendo a língua esse deck, mané. Nossa! Oh, meu! Quero ver se o cara vai jogar. Quero ver. Quero ver se ele vai jogar! Alguém que tô... Alguém que tô... Alguém que tô... Alguém que tô... E subindo, Matheus, que dizer que eu tava subindo, porra. Tava gravando com o músico o caralho todo. Mano, que deck ridículo, cara. Mega Zord. Podia ter feito o Mega Zord também, mas eu achei tão legal passar com os Zord sozinhos no campo, né? Mas era possível, verdade? Verdade. Podia ter feito o Mega Zord ali também. Ah, é. E bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E, é claro, compartilhar com seus amigos. Lembrando, é vídeo todo dia, às vezes, horas da manhã, e você clicando no sininho, ou me seguindo nas redes sociais, Instagram, YouTube... YouTube não, YouTube tu já tá aqui, né? Facebook, Twitter, né? LinkedIn no Tempo, que eu sou YouTuber. Você consegue me encontrar lá, e eu sempre notifico que os vídeos saíram e tudo mais, beleza? Enfim, sobre o deck, ele tem bastante potencial. Ele me lembra muito Metal Fools, tá? Que foi um deck que chegou tímido, foi ganhando espaço, e a Konami liberou uma carta e pronto. Meta, todo mundo sabe que é absurdo. E na casa você sempre tem uns caras mitando de Metal Fools, né? Mas... É o seguinte, a Konami não liberou uma carta extra desse cara. Eu senti que falta alguma coisinha nesse deck e provavelmente é o Ranger Branco. O Ranger Branco, ele existe, e ele com seu Megazord tem efeitos de Negair, efeitos de Monster. É bem da hora se a Konami liberasse essa carta. E ela pode fazer isso a qualquer momento, né? O Metal Fools, né, que eu tô repatendo essa tecla, foi um exemplo disso. Deck veio, tava bom. A Konami, vamos deixar melhor, jogou ali uma carta no Mercador. A mesma coisa com o Clifford. A Konami falou, ah, vou botar uma carta aqui no level up do Bakura aqui pra ajudar a Clifford. Infelizmente, o Clifford não é meta, mas ainda assim é um bom deck. Eu vejo esse deck ali no meio e caminho, entre o Metal Fools e o Clifford, tá? Por mais que seja um deck de Exceed, esses dois exemplos sejam decks pênus. Coloca aí nos comentários se você já jogou com ele, se você gostou dele, o que você fez na sua versão. Mantenha a linha aí nos comentários. Eu tô de olho, hein, parceiro. Eu tô de olho, hein? É isso, tem dois vídeos do lado do lado. E é isso. Valeu, tamo sempre junto. E foi!